Água Viva Desta água quem quiser beber Só a Cristo deve recorrer Outra água nos fará perecer Mas a de Jesus nos faz viver Água viva da fonte de amor Só Jesus nos pode dar Dele vem perdão para o pecador E deseja se salvar Desta água quem quiser beber Só a Cristo deve recorrer Outra água nos fará perecer Mas a de Jesus nos faz viver Água viva do trono celestial Refrigério a todos traz Outras águas há Mas nenhuma é igual A do príncipe da paz Desta água quem quiser beber Só a Cristo deve recorrer Outra água nos fará perecer Mas a de Jesus nos faz viver 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 Obrigado.